Muito boa tarde, estamos começando o Radar nesta sexta-feira chuvosa em Porto Alegre, mas, mesmo assim, o final de semana promete ser bem agitado. Então, por aqui, algumas dicas do que fazer e até do que ler nesse final de semana. A gente conversa com o escritor Caio Ritter sobre o seu mais recente lançamento, o livro Futurações. No som, a banda Triathlon se apresentando ao vivo aqui no palco do Radar. Então, bora de som com eles, Triathlon. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, vou gritar ali desde montão, não sai a noite só pra ver televisão. Já testou como chegar a este estado, na minha rua carnaval pra todo lado. Esse encontro que me leva aos velhos tempos, cinema mudo, a história em branco e preto. Morena é a cor da tua paixão, a minha noite lua cheia de perfeição. Danço na rua acompanhado do bom trago, ainda tem gente que prefere estar sentado. No carnaval da alegria e da emoção, a banda passa sem motivos e razão. O passo dessa noite está perfeito, até a chuva apareceu para o concerto. No carnaval da harmonia e da paixão, a banda passa sem motivos e razão. No carnaval da alegria e da emoção, a banda passa sem motivos e razão. No carnaval da alegria e da emoção. No carnaval da harmonia e da paixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o escritor Caio Ritter é jornalista, mestre e doutor em literatura brasileira e escreve para públicos de faixas etárias diferentes. E no livro Futurações, está aqui recém-lançado, as poesias são direcionadas ao público juvenil por uma necessidade e também por uma inspiração e por um... Pensar que o mercado não tem tantas publicações, isso, Caio, que tu pensou para essa favorizada. Pois é, quando a gente pensa, assim, na verdade, o primeiro contato com a literatura, normalmente, que a criança vai ter, que nós vamos ter, é com a poesia, né? Através das cantigas de Ninar, das trava-línguas, das quadrinhas, enfim. E a gente percebe que esse segmento de público leitor, ele está bem munido, assim, de poesia boa, né? Poesia de qualidade. E o público adulto também. Só que, na verdade, quando a gente atinge uma certa idade, ali dos 13 e em diante, a gente percebe que não há muitos poetas, muitos escritores produzindo uma poesia voltada para o público juvenil, para o jovem, para as questões existenciais ou até cotidianas mesmo do dia a dia do jovem, né? Tu não tem, assim, uma obra muito vasta, né? E autores produzindo para esse público. Então, na verdade, ao perceber isso, porque eu sou professor também, né? Ao perceber que esse segmento está um pouco órfão, né? De poesia voltada mais para eles mesmos, eu resolvi produzir, então, o Futurações. Na realidade, não só tu observando como professor, mas também como pesquisador, né? Tu consegue ter essa visão, assim, de que esse segmento está ou é deixado de lado, ou talvez não tenham tantos escritores, agentes, o Burizada, nessa idade, escrevendo também, né? Exato. E tu vê também que, na verdade, a adolescência, ela está voltada, né? Muito para a musicalidade, né? Então, normalmente, os jovens acabam consumindo muito mais música, né? Letras de música, como se fossem poesia do que a própria poesia, né? Porque a poesia, embora ela seja dotada de musicalidade, ela não precisa de uma música, né? Para operar essa musicalidade, que seria um pouco a diferença entre letra de música e música. Então, há um terreno interessante, fértil, né? Para que a gente possa resgatar, na verdade, esse leitor de poesia, né? Que se perde um pouco após a infância. E que acaba se reencontrando, depois, enquanto adulto, acaba se encontrando com a poesia novamente. Então, tu tens diversos temas entre essas poesias. É uma compilação de um grande número de poesias ilustradas também, né? Isso que é interessante também. Isso, pela Ana Gruzinski, né? Ela conversa... A ilustração dela, acho que conversa bem com os poemas e com o jovem, que ela trabalha uma coisa meio tentando conversar com o grafite, né? Com traços mais esquemáticos, enfim. E a própria capa, né? Ela disse que ela procurou trabalhar um pouco pelo próprio título, com a questão do futuro, das futurações. Aquelas fitinhas do Bom Fim, que tu sempre vai fazer alguns pedidos, né? Pensando no futuro. A ideia é um pouco isso, que, na verdade, a adolescência é um período de futurar, né? É um período em que a gente está buscando se encontrar e se descobrir, afinal de contas, quais são os caminhos, né? Que a gente vai trilhar no futuro, enfim. Bom, e aqui também tu fala que parte dessas... Dessas, não digo inspirações, mas desses temas que acabam trazendo aqui é justamente isso. Porque está naquele intermédio entre o final de um ciclo escolar e o início de algo que pode ser uma carreira, que pode virar uma carreira profissional. O começo de um momento que tem decidido, de repente, escolher uma faculdade, uma coisa e ir para uma coisa que pode definir a tua vida, né? Então a galera está muito oscilando entre essas duas coisas e algumas dessas divagações estão aqui dentro. Isso, exato, né? Desde questões do cotidiano mesmo, como, sei lá, uma espinha que aparece na ponta do nariz da criatura, quando a criatura tem uma festa bacana para curtir, né? O mundo dela desaba, porque o adolescente é muito assim, né? Ele é muito de extremos, na verdade, né? Aquilo que parece que para o adulto é desimportante, né? Para o adolescente tem uma amplidão praticamente existencial, né? Então eu tentei dar uma peneirada nesses temas, né? Observando através dos adolescentes com os quais eu convivo, quais são as principais inquietações, o que que faz com que ele adoeça, né? No sentido do próprio termo, o próprio termo da palavra adoecer, ele vem do verbo, né? Do latim, adoecer. Então ser adolescente é ser doente nesse sentido existencial, né? Da busca de compreensão do mundo, qual é o meu espaço no mundo, o que eu espero, enfim. Excelente, foi uma galera que quiser conferir, editora Projeto aí, o Caio Ritter, com Futurações. Obrigado pela tua presença aí, valeu, um grande estudo, um grande trabalho aí. E a gente segue escutando um pouco mais de triatlon, depois eu converso com os caras. Mais som agora. Sonhei que o mundo era feito a paz e plazo de alegria E sonhei que o mundo era bem assim, feliz assim Alargue pra se viver, pra aprender Somos todos iguais E pra crescer E tudo mais vai Eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltarão pro lugar Pro lugar De volta pra casa Vai Eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltarão pro lugar De volta pra casa Eu sei que o mundo era feito a paz Repleto de alegria Eu sei que o mundo era bem assim Feliz assim Alegre pra se viver Pra aprender Sou pessoas iguais E pra crescer E tudo mais Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Meu cara amigo, preciso que você preste atenção Fez-se palavras como amor e união Somos irmãos Não de sangue, mas de coração Eu sonhei que o mundo era feito a paz Repleto de alegria Eu sonhei que o mundo era bem assim Feliz assim Alegre pra se viver Alegre pra se viver Pra aprender Alegre pra se viver Somos todos iguais E pra crescer E tudo mais Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar Pro lugar, pro lugar De volta pra casa Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar Pro lugar, pro lugar, pro lugar De volta pra casa Vai, eu sei que ainda o mundo vai melhorar As coisas boas voltaram pro lugar De volta pra casa